Música 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 Que a fraternidade nos ajude a evitar Que mais que invisíveis possam ser Os motivos excedidos da gratididade Que levam a pessoa a se vender Que eu não só vejo a dor dos homens Mas consiga dar a solução Se o meu Senhor me der a ar-estadinho Eu quero minha vida Música 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 Música